Deixando aqui uma obra-prima de Capiba e Hermínio Belo de Carvalho, Amigo é Casa. Amigo é feito casa que se faz aos poucos E com paciência pra durar pra sempre Mas é preciso ter muito tijolo e terra Preparar reboco, construir tramelas Usar a sapiência de um João de Barro Que constrói com arte sua residência Pra que o alicerce seja muito consistente Que a chuva e os ventos possam então a proteger E aqui finca muito Jequitibá E vigas de Jatobá E adubar o jardim E plantar muita flor Torcerás de resedas Não falte o cara manchão Pros tempos idos lembrar Que os cabelos brancos vão surgindo Que nem mato na roceira Que nem dá pra capinar E aqui ver os pés de Manacá Cheios de sabiás Sabendo que os ruxinões Vão fazer arrebóis vão fazer arrebóis Choro de imaginar Pra festa da comieira Não falte os violões Muito milho ardendo na fogueira E que então farto gengibre Aquecendo os corações A casa é amizade que se faz aos poucos E que a gente quer com beira e tripeira Com geologia de matéria rara E altas platimbandas Com portão bem largo Que é pra entrar sorrindo nas horas incertas Sem fazer alarde Sem fazer alarde Sem causar transtornos Amigo que amigo Quando quer se faz presente Faz-se quase transparente Sem deixar-se perceber Amigo é pra ficar Se chegar Se achegar Se abraçar Se beijar Se louvar Bem dizer Amigo Amigo a gente acolhe Recolhe A gasalha Oferece Um lugar Pra dormir E pra comer Amigo que amigo Não puxa tapete Oferece pra gente O melhor Que tem E que não tem Quando não tem Finge que tem Faz o que pode E o seu coração reparte Que nem pão Valeu!